Rio Araguaia O Rio do Índio, do Pobre e do Rico Rio Araguaia Rio Araguaia Rio Araguaia Sou verdadeiro apaixonado pelas praias Da temporada Rio Araguaia O rico e o pobre curtindo a mesma balada Os turistas chegando Os canoeiros guiando Pra conhecer o Araguaia Os barraqueiros faturando Os cachaceiros bagunçando Nos trinta dias de gandaia Eu amo o Rio Araguaia Aqui nós manda e desmanda e apronta Nós é dono da praia Eu amo o Rio Araguaia Aqui nós manda e desmanda e apronta Nós é dono da praia Balada no Araguaia Tem banhista que pula e dança Dentro da água É linda e desmanda e desmanda e desmanda e desmanda A mancara e desmanda e desmanda e desmanda e apronta Nós é dono da praia Nós é dono da praia Rio Araguaia Os turistas chegando Os canoeiros guiando Pra conhecer o Araguaia Pra conhecer o Araguaia Os barraqueiros faturando Os cachaceiros bagunçando Nos trinta dias de gandaia Eu amo o Rio Araguaia Aqui nós manda e desmanda e apronta Nós é dono da praia Eu amo o Rio Araguaia Aqui nós manda e desmanda e apronta Nós é dono da praia Eu amo o Rio Araguaia Aqui nós manda e desmanda e apronta Nós é dono da praia Eu amo o Rio Araguaia Aqui nós manda e desmanda e apronta Nós é dono da praia Aqui nós manda e desmanda e apronta Nós é dono da praia Aqui nós manda e desmanda e apronta Nós é dono da praia Aqui nós manda e desmanda e desmanda e 세jão